. Tá, eu ganhei 1 partida, joguei 21. É, vai começar. É, prepare pra dançar. Ciano. Nossa, oi meu Deus. O ciano da textura aqui é azul, mano. É um azul bem cabuloso. É, tá meio escuro, não tá tanto pra diferenciar as cores direito. É, tem umas cores que não. Ciano de novo. Compete, isso não é ciano. Pô, você confunde cinza com marrom é normal. normal né normal eu sou daltônico assim light blue aqui 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 espera aí vocês estão jogando com lã ou com aquela argila lá argila meu deus onde é que é ali 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 caraca moleque cheguei e a gente a gente é aqui é aqui é aqui é quase que o cara cai e em braão você aqui tô com medo que não seja aqui eu acho que não é aqui não mas é eu sou meio cagaço tem um meio cagaço sabe o corpo onde que é meu deus corpo aqui aqui o peoplay não o black deus black nossa aqui no cantinho alguém caiu em ah azul o sistema da pôr duas tipo do money é igual do do island o island copiou tipo e aí cara eu peidei é mentira é que é que é que eu vou ganhar então os caras já tá soltando foguete antecipado aí quando é eu quero que eu quero ver o cara agora não e ela o cara só se cara foi daltônico eu tenho tiroteio aqui ainda não cara teve um cara que morreu ainda não ainda lá meu 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 olha só não confundir preto ah ah meu deus ah ah e eliminado e eliminado mano faliu cara pra mim tava pra mim dava tempo para chegar lá valeu tá bom o Matheus Cocada você pegou a conta aí que o Dark passou pega aí nós tá aqui em servidor original se tem mais original eu passei ele passou uma conta aí ó entra no 13 entra no 13 13 tem só eu não é essa conta aí pega pega segura H capture pega essa conta agora entra no 13 aí não tô no 13 eu e o Marcos estamos no 13 tô no 13 eu sou fada venci e vai ser um launch original ou cocada cara qualquer Minecraft.net aí você vai em download pronto não mas não tem download não tem 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 que pôr chate e e agora eu vou entrar no site vou te desmentir velho você não precisa ter Minecraft para ter o launcher é cara só você entrar no site para ter um launcher cara então você entrar no computador do zero como é que você pega o launcher você tem que mas para você poder usar o launcher você precisa ter Minecraft é velho você tem demência meu a gente eu vou até entrar aqui minecraft.net tô aqui já comprou o jogo download aqui tá aqui embaixo do get minecraft tá aqui ó e a 26 dólares meu Deus já vi jogo melhor mais barato sabe aqui não amo e oi a 21 hervorada vai dar balado aqui ó ou oi a 30 e eu vou poder marilar o oi preto hora de maná a na oi a nada e a minha a lembra quem a carta chegar é e não a mulher e negra em 7 ela manda eu preciso economizar em nada O que? O que? O que? O que? Tinha que ser ideia Vou entrar no... O que você tá falando? Matheus, por favor, se comunica e via microfone Type em inglês Type em inglês Type em inglês Type em inglês, por favor Não Br 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 Não, desculpa Você tem Skype? Não, desculpa Desculpa, cara, não tem Skype Desculpa, eu não quero passar pra você Desculpa Vai começar em 0 minutos Vamos votar em uma música, gente Vamos votar em uma música Só um do voto Cadê? Pera, votou errado Ahn... Firestarter Ah, make a cake nada Ah, vota uma aleatória aqui Eu votei e não sei qual que eu votei Vota make a cake Qual que é o Nick Qual que é o Nick dessa conta aí que você passou pro Matheus ou Dirk? Qual que é o Nick? É Pra gente saber nem se ficar aí Pô, não é Slap Eu não sei Ué, você passou uma conta pra ele A gente tem que saber qual que é o Nick, pô Pima? Sei lá Oh, vai cair Vai, cara Magenta Onde que é essa cor? Você ganhou um token Green, 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 green Tem um gay aqui comigo Vou olhar pra cima Que eu não vejo Cyan Nossa, Marcos Como você é parcoreiro, velho Meu Deus Qual que é a cor? Light blue Sabia que ia ser o mais longe que ia ter Nossa Eu sabia que ia ser o mais longe que ia ter Nossa Eu sabia que ia ser o mais longe que ia ter Pô, tinha um cara que tá hacker, hein? Tá E nós saímos do... Tava aqui Tô isolado, velho Sério? O cara tá voando Não, cara Não tem ninguém voando Meu Deus Você tem nemens? Não, tem um cara voando Nossa Ô, Marcos Eu tenho uma bolinha de... Não sei o que Aquela bolinha de encantamento Eu não faço com ela Ah, não O cara deve tá no spectate Aqui, 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 aqui Isso Super modern Ah Blue, 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 blue Não, isso não é blue E aí Aqui Não Cadê? Marcos deve ser viciado, né? Não, não, não É a textura Textura? Se as suas texturas ficam incriminando Chama Vou baixar uma textura pra block party também Aposto que deve ser Aposto que deve ter tipo numeração Tipo, é um... O bloco... O bloco vermelho é o número 1 O azul número 2 Aí você vai lá Ah, dois, 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 dois To aqui no dois, to aqui no dois É Tô falando de textura assim, véi Quero ver alguém cair Isso é pra daltônico Eu sei que é pra daltônico Vai se eu for daltônico Ah, caiu seu trouxa Tá, Mateus... concada Oi Você pegou a conta? Eu nem tô, eu nem peguei a conta, véi. Não, agora vamos fazer um tutorial rapidão. 14, 14, 14, 14. Só tô? Primeiro, acesse minecraft.net. Tá, 14? 14, 14. Se tem uma com 17, por que eu vou entrar aí? Ah, é porque tem que ter gente pra entrar. Pode ligar, calma, por que tem gente tocando campanha lá. Deixa eu tocar. Ó, que música? Eu vou votar... Vota... Hide Like The Wind. É melhor. O He-He quer votar no Make A Cake. Eu vou votar no funk do Yudi. 40028922 O som do japonês Que vai dar Playstation 3 40028922 O novo funk do Yudi Que vai dar Playstation 2 Eu nem tô conseguindo Achar essa música. Eu vou ter qualquer um... Ah, que louco, hein, véi. Vou perturbar ela, sério. Vou mostrar o que vai levar. O Dark não gosta de meninos. O Dark não gosta de meninos. Ele espanta todas. Mano, eu espanto? Ele espanta, ó. Você tá fazendo elas fugirem. 70% do meu Sky tem menina. Contando com... Você viu o Maverick. Oi? Será que tá espantando as meninas aqui do lobby, véi. BR. FR. FR é França. Eu sou... Meu Deus, quase que eu caio, véi. Como? Ah, primeiro Light Blue. É porque eu vim correndo aí. Eu quase que eu caí na beiradinha do mundo. O cara conseguiu cair na primeira fase. O Dark sempre escrevendo as coisas nada a ver. Aqui, 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 aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu tava do outro lado do mapa. Não, o Marcos também caiu. E ferrou. Essa foi sacanagem. Marcos falou um LOL e mais 44 LOLs. O Dark deve me amar, véi. Ele não consegue passar uns segundos sem falar de mim, ó. Eita nasqueira. O cara explodiu perto de mim, véi. Ô. O cara não sabe nem segurar peido. Eu sou riscado. Eu sou ousado. Seus trouxas, cairam. Você é preto. Faça new no seu que. Aqui, aqui. Pink, pink. Pink, jink. É aqui. Pink, jink, do. Pink, jink, do. Pink, jink, do. É um desenho de drogas. É aqui. Eu gostei daquele desenho. Pink, jink, do. Não lembro. Cantar a música. Vamos ficar só nós dele, hein, mano. Essa aqui. Esse anzal aqui. Segue aí. Juntinho. Eu errei a cor. Sabia, velho. Eu pulei na cor certa. Eu não entendi, velho. Eu tava na cor certinha. De repente eu voltei. Cala a boca. Você errou. Eu não errei. Eu tava na cor certinha. Você errou. Olha, gente. Entrando o 16. Ah, hub. Não. Agora eu vou jogar até eu perder. Mentira. Entrando o 16. Ah, tá lagando pra mim. De repente eu tô... Tô... Voltando. Make a cake. Vamos lá. Tá no make a cake. Só pro maior que você. Por quê? Não sei por quê.